Olá, meus amores! Quanto tempo, né? Bom, meninas, o vídeo de hoje vai ser uma resenha rápida que eu vou trazer aqui pra vocês, que é da Natura Todo Dia, frambuesa e pimenta vermelha, que é o hidratante, e também vou falar um pouquinho sobre o Bore Splash. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal. Bom, meus amores, eu estou sumida aqui do canal, eu já falei aqui pra vocês, né? Mas eu preciso trazer algumas resenhas de alguns produtos aí que eu estou testando, produtos de cabelo, tinta, eu tenho bastante conteúdo pra trazer aqui pra vocês, mas o tempo que está me faltando, tá, gente? Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre esses dois produtos, eu espero muito mesmo que vocês gostem. Bom, meninas, eu creio que muitas pessoas que me assistem, quando compra produtos como cremes hidratantes, né? Creme para o cabelo, produtos, maquiagens, perfumes, Bore Splash, compra naquela finalidade de hidratação e perfumação. E também cremes que funcionam nos cabelos, né? Então, gente, ultimamente eu tenho observado como os produtos dêem um aumento muito grande aí. Meninas, se o meu canal fosse depender só de resenhas de perfumes hidratantes, eu estaria perdida. Por quê? Eu nunca fui patrocinada por nenhuma empresa. Eu sempre falei aqui pra vocês, o meu marido vende Natura, mas eu não sou patrocinada por ele. Eu compro com ele, compro com uma amiga minha que faz mais de, mais ou menos aí uns três anos que eu compro com ela, três a quatro anos. E, então, assim, eu tenho observado, eu tenho olhado as revistas da Natura, do Boticário, da própria Avon, que eu comprava muito produtos da Avon. Observei um pulo, assim, de aumento muito grande. Eu tenho ficado muito chateada com isso. Eu creio que não sou eu, tá? Porque eu sou consumidora da Avon há muitos anos, da Natura há muitos anos, tá? E aumentou, gente, assim, absurdamente, tá? Fica muito, assim, longe do nosso poder aquisitivo, tá? Porque eu creio que muitas mulheres que estão me assistindo têm filhas adolescentes, têm crianças, né? E muitas das vezes, deixa de comprar um creme ali pra um filho, né? Ou compra pra um filho, depois compra pra ela, vice-versa. Aqui na minha casa, a gente, eu compro os produtos das minhas filhas, mas eu compro aquilo, aquilo, assim, que elas estão precisando, tá? Eu já sou uma pessoa que gosta de ter bastante produtos, como de cabelo. Eu cuido do meu cabelo sozinha em casa, eu faço manutenção da cor do meu cabelo e hidratantes também eu compro bastante. Mas eu tenho dado uma diminuída aí faz mais ou menos uns dois meses. Eu tenho dado uma diminuída aí com essa questão de produtos faz uns dois meses. Eu tenho comprado poucas coisas aí, como vocês viram nos últimos vídeos de comprinha de produtos de beleza, tá? Mas eu creio que, como eu, todo brasileiro quer comprar um produto que funciona, tá? Às vezes a pessoa tem um poder aquisitivo bom, mas não tem tempo. Então, ela procura produtos que funcionam pra fazer a manutenção do cabelo e da pele em casa. Eu sempre cuidei da minha pele, sempre cuidei dos meus cabelos. Então, assim, eu não tenho tempo pro salão. Não tenho tempo, eu já fiz isso, é bom, é gostoso, né? Tirar esse tempinho pra ir no salão, fazer cabelo, fazer escova, pintar. Mas, ultimamente, eu não tô tendo esse tempo. Então, o que eu faço? Eu procuro comprar produtos que funcionam, tá? Que o meu cabelo se dá, tratar dos meus fios em casa. Eu também procuro comprar hidratantes bons pra cuidar da minha pele, tá? Eu não sou nenhuma garotinha aí de 20 anos, como vocês sabem. Então, eu tenho esse cuidado mais com a pele do corpo do que do rosto, tá? Vocês veem, eu não compro quase nada de produtos de pele de rosto, mas eu compro, tá, gente? Eu gosto de um sabonete lavar o rosto todo dia, tá? Tem pessoas que passam qualquer sabonete, eu não. Eu gosto de usar um próprio, principalmente aqueles que tiram a maquiagem. Eu gosto muito de fazer máscara, mas é uma coisa que eu também não tô podendo muito fazer. Eu gosto de passar um hidratante no rosto. Eu sempre gosto dessas coisas, mas nada, assim, muito além do que o corpo. Eu sempre gostei muito de hidratante corporal, eu sempre gostei de perfume. Então, assim, é muito legal quando a gente compra um produto e acerta, né? Então, é muito legal, né, meninas, a gente acertar. Então, eu tô muito nessa vibe, tá? Comprar produtos. Assim, graças a Deus eu tenho acertado muito com os produtos aqui na minha casa. E vou mostrar pra vocês mais uma dica aí, mais um produto que funcionou aqui pra mim, que pode funcionar com vocês aí que estão me assistindo do outro lado, tá? É um framboesa e pimenta vermelha, que é um hidratante da Natura. Gente, olha só. Eu vi, ele saiu mais ou menos aí na campanha de novembro, na revista. Eu não consegui comprar, não consegui, gente. Eu não consegui comprar esse hidratante in a Bore Splash, tá? Então, muito depois, eu consegui pegar com uma... Gente, ignora o barulho, minhas filhas tão brincando. Eu tô... Até me desconcentra, tá, gente? A verdade é essa. Mas, enfim. Então, eu consegui comprar depois, quase ali no final do mês de dezembro. E até gravei, mostrei pra vocês aí no vídeo de comprinhas, né? Mas, meninas, como eu acertei. Eu vou falar e vou confessar aqui pra vocês um álbum. Eu fiquei com muito medo e, ao mesmo tempo, muito curiosa de conhecer o framboesa e pimenta vermelha, tá? Eu já tive alguns produtos com essa pegada aí de framboesa e eu não gostei. Não gostei. Passava assim, era muito enjoativo, muito doce, me dava dor de cabeça. Eu tive alguns hidratantes e perfumes com essa pegada aí de framboesa, eu não gostei, tá? Esse me surpreendeu muito. Gente, eu acertei demais nesse hidratante, tanto que minha mãe também pegou, tá? O hidratante Bower Splash. Gente, é muito gostoso. Ele tem um algo assim, dá... Você sente uma framboesa muito leve, mais um algo floral, docinho, mas é muito gostoso. A pegada aqui é muito deliciosa, suculenta, tanto que enche minha boca de água, é uma delícia, tá? Porque não é aquele doce enjoativo, aquele doce menininha, é aquele doce que a mulher gosta, a mulher madura gosta, tá, gente? A mulher mais velha, a mulher aí de 20, 25 anos, a mulher de 30, de 40 que tá me assistindo, de 50, tá? Gente, isso aqui é sensacional. Então, eu comprei, tá? Ele é de 400ml. Ele tem um negocinho que eu já perdi por aqui. E testei algumas vezes aqui na minha casa. Antes de viajar, já testei bastante ele. Gente, assim, me surpreendi muito. Ele tem essa pegada, ele tem essa hidratação maravilhosa. Eu sinto um cheiro docinho, sim. É um docinho muito gostoso, confortável, na minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, essa pegada da framboesa, eu sinto flores, tá? Então, assim, ele é perfeito pra usar nos dias de calor e creio que também nos dias de frio, tá, gente? Isso aqui é um hidratante, na minha opinião, um cheirinho. Coringa, você pode usar durante o dia, durante a noite, frio, calor, primavera, verão, tá? Fica muito gostoso. Bom, a projeção do hidratante é mais ou menos aí 10 minutos. Você tá passando no corpo aquele cheiro ali, toma conta do seu ambiente, depois diminui, tá? E o cheiro do hidratante fica na minha pele aí umas 6, 7 horas, gente, por incrível que pareça, tá? Eu nunca vi um cheiro ficar tanto, principalmente de um creme na minha pele, tá? Por quê? Eu já comprei alguns hidratantes mais caros, como eu até citei aqui pra vocês, alguns aí que eu paguei bem caro, que não fica nem 3 horas na minha pele. Esse não, ele fica esse tempo aí todo. Por ser um hidratante, ele não tá falando que é perfume, mas pra mim, na minha opinião, como fosse, tá? Ele não tá escrito que garante perfumação, não, mas sim hidratação. Ele tem, ele nutre, ele contém manteiga de cacau e óleo de linhaça. A linhaça eu não sinto nesse hidratante. Nem alguns da Natura Todo Dia, eu consigo sentir esse cheirinho da linhaça, que muitas pessoas se incomodam. Mas nesse hidratante eu não sinto, tá? Ele, não, eu não sinto, não, ele é tão cheiroso, ele é tão docinho, tão gostoso. Essa pegada framboesa e pimenta vermelha, pimenta vermelha? Gente, eu não sinto cheiro de pimenta aqui, tá? Eu sinto cheiro de flores, eu sinto um cheiro da framboesa, da framboesa. Mas não é aquela framboesa que dá dor de cabeça e dá náusea, que eu já tive produtos com framboesa, não deu certo, assim, no meu olfato. E na minha opinião, esse framboesa e pimenta vermelha é muito gostoso, ele é muito sutil, tá? Ele é docinho, ele te deixa perfumada por bastante tempo, hidratada por mais horas, tá? Bom, gente, eu usei ele depois do banho e no banho com enxágue. Gostei muito, tá, da pegada, principalmente à noite pra dormir, em dias muito quentes. Então, assim, eu super, você, minha amiga, que quer conhecer um hidratante aí cheiroso, diferente, com a pegada doce, com essa pegada aí da framboesa, da pimenta vermelha, que eu não sinto a pimenta vermelha, eu vou ser sincera, eu nunca senti cheiro de pimenta vermelha, tá? Não sinto ardidinha, eu não sinto nada, eu só sinto um cheiro de flores, uma pegada, assim, docinha gostosa, um doce confortável, tá? Me dá água na boca sim, não me dá enjoo, não me dá dor de cabeça, eu consigo usar tranquilamente em dias quentes, em dias frios, dia, de noite, uma reunião, se eu for pra um restaurante, se eu for pro aniversário, se eu for sair com o boy, se eu vou ficar em casa, se eu for dormir. Ele é bem gostoso, ele vem tranquilo, ele tem esse cheiro aí, uma pegada, assim, de uma mulher muito feminina, muito delicada, de uma mulher que sabe o que quer, tá? Então, assim, esse hidratante me remete a isso, tá bom? Então, assim, eu super recomendo aí o pimenta, o framboesa e o pimenta vermelha, tá bom? E foi um hidratante que me surpreendeu bastante, eu fiquei realmente, assim, com medo de comprá-lo, porque eu já tive muitos hidratantes com essa pegada da framboesa e não gostei, não curti, eu tive que dar, me desfazer, tá bom? Mas esse não, gostoso, eu acredito que a Natura acertou muito nesse cheiro, nessa pegada aqui, tá? E vou fazer um vídeo mais pra frente aí pra vocês, dos produtos, assim, hidratantes e Borsplash da Natura que eu tô mais usando, tá bom? E vou também trazer o tour, muitas pessoas estão me pedindo dos meus perfumes atualizados e dos cremes, tá? Os cremes, assim, os coringas, né? Os cremes e os perfumes coringas que eu estou usando também. Então vai ter muito conteúdo aí, minhas amigas, só aguardar, mas esse hidratante perfeito, mara, delicioso, gente, delicioso, tá bom? Então, fiquem aí com essa resenha, tá? Desse produto. Bom, gente, é o framboesa e pimenta vermelha, tá? Que é o Borsplash, tá na caixinha. Eu só aguardei porque eu ia trazer essa resenha, tá? Mas ele fala, sim, que ele é marcante, ousado, com notas frutais, tá bom? Ele fala isso, mas eu sinto um álbum floral nele também, tá bom, gente? Uma pegada docinha, uma coisa muito gostosa. Olha só isso aqui, eu usei bastante, tá? Eu não costumo passar muito Borsplash. Alguns, sim, que são mais fraquinhos, mas esses da Natura, eu sinto que eles são mais fortes, eles ficam mais tempo na pele. Bom, gente, como eu disse aí na introdução do vídeo, muitas das vezes, quando a gente compra produtos, né, Borsplash, creme, a gente fica meio assim, será que vai dar certo? Será que a gente vai gostar? Será que tem uma projeção legal? Uma fixação legal? A gente procura produtos que... Porque, assim, né, gente, a gente observa que tá caro os produtos. Se você comprar um produto, pagar 100 reais, e ele não trazer perfumação, ele não traz nada, você já fica com o pé atrás, né? Então, assim, eu sou uma pessoa, que eu já disse aqui em alguns vídeos, que eu gosto de comprar mais hidratantes do que Borsplash, tá? Por quê? Primeiro, eu enjoei de muitos cheiros, assim, que eu usei há muitos anos. Eu sou uma pessoa que não gosta de ter tudo que todo mundo tem, tá bom? E também, eu sou uma pessoa que... Eu gosto mais de hidratantes do que perfumes, em algumas questões, em algumas ocasiões aqui da minha vida, tá? Eu tenho uma vida muito corrida, eu não tô falando que eu não gosto de ficar cheirosa, gente, mas só que pra mim, compensa mais comprar um hidratante cheiroso, que me entrega a hidratação e perfumação, que eu posso ali fazer rápido ali no meu banho, do que eu ficar escolhendo um perfume, tá? Até uma pessoa, uma vez, falou assim, nossa, você tem tempo de passar hidratante no corpo, mas não tem tempo de passar perfume. Gente, o perfume, ele só perfuma, mas ele não hidrata, ele não tem nenhuma função de hidratação. Então, eu sempre dei preferência pra hidratantes, porque, às vezes, a pessoa passa perfume e não usa hidratante na pele, primeiro, não fixa o perfume e a pele fica pele de jacaré. Às vezes, tem moça aí, mocinha, 18, 20 anos, 25 anos, tem uma pele toda enrugada. Mas por que será? Porque não usa hidratante, não tem hábitos, tá? Às vezes, acha assim, eu vou só comprar desodorante pra inhaca, né, do braço, passar perfume bom, tá ótimo. E a pele é ressecada, é uma pele, ela é nova, mas tem uma pele de pessoas mais velhas que não cuidam, porque tem pessoas que cuidam, né, gente? Tem pessoas aí com 80 anos que tem uma pele boa e tem pessoas aí com 20 que tem uma pele de jacaré, uma pele feia, uma pele enrugada, uma pele ráspera, uma pele ressecada, tá? Então, assim, eu, eu elisa, eu gosto mais, eu gosto de tirar mais esse tempo pra hidratar minha pele do que me perfumar mesmo. Não que eu não tenha, eu tenho bastante perfume, mas só que perfume pra mim não é em primeiro lugar, tá? Eu gosto mais de hidratante que me hidrata e entrega perfumação, como o hidratante que eu acabei de falar aqui, frambuesa e pimenta vermelha, como outros que eu tenho aqui, tá? Então, assim, eu, eu sempre fico com o pé atrás pra comprar perfume, porque eu fico pensando, será que eu vou gostar? Será que é bom? Será que não é mais do mesmo? Que eu já, já senti o cheirinho que eu já tive? Bom, gente, esse aqui me surpreendeu. Maravilhoso! Ele tem o mesmo cheiro do hidratante, porque às vezes não bate, como manga rosa e água de coco, que eu trouxe aqui a resenha, que eu tenho o creme e o Bower Splash. Não tem nada a ver. Na minha opinião, por mais que as pessoas falem que sentem o cheiro que é igual ou não, acho. O capim limão e hortelã, eles têm um cheiro parecido. Esse tem um cheiro parecido com o hidratante. Agora, o manga rosa e água de coco, não lembra. Na minha opinião, ele é diferente, tá? Não que eu não goste. Eu adoro tanto o creme como o Bower Splash, tá bom? Mas eles não se parecem em nada. Esse aqui se parece muito e eu amei, porque ele é maravilhoso. Gente, ele fixa. Eu não sei quanto tá custando, se ele ainda está na revista, porque eu ainda não vi a revista da Natura. Faz pouco tempo que eu cheguei. Faz pouco tempo? Faz aí mais ou menos uma semana que eu cheguei de viagem. Não tive tempo ainda de ver a revista da Natura. Não tive. Vi mal da Boticário, que eu não sei nem se vai chegar os produtos, tá? Mas, enfim, eu não sei, desculpa aí, mas eu não sei quanto que tá, se ainda está na revista. Mas, gente, pense no Bower Splash. Delicioso. Delicioso. Ele é viciante. Bom, a projeção dele aí é de 20 minutos, tá? É uma explosão. Eu sinto algo doce. Eu sinto essas notas aqui, como ele diz. Notas frutais, mas é um frutal? Assim, gente, a fruta, exatamente, eu não sei. Tá bom? Eu não sei. Mas eu sinto algo mais floral. Tem algo frutal, sim, mas eu creio que seja um mix de frutas aqui, tá, gente? Não tá falando aqui exatamente melancia, maçã, abacaxi. Não, eu não consigo identificar e aqui falar. Eu não vou vir falar mentira ou vir inventar história aqui. Às vezes eu falo uma nota, às vezes a pessoa gosta dessa nota e vai comprar só por ela, tá? Então, eu não gosto muito de brincar com isso. Eu não consigo, nesse Bower Splash, identificar a nota das frutas aqui. O que ele tá falando? Notas frutais. Eu não consigo sentir. Eu sinto algo assim, uma framboesa, mas mais frutal, não, gente, floral. Docinha, uma pegada docinha. Eu creio que esse doce seja das frutas, tá? E é isso, tá? É isso que eu sinto nesse Bower Splash. A projeção aí de 20 minutos explode mesmo. Todo mundo percebe que você passou ele. Não parece um Bower Splash, tanto que eu consegui usar quatro borrifadas. Eu fiquei muito perfumada por muitas, muitas horas. Bower Splash, gente, fica 10 horas na minha pele. 10 horas, tá bom? Se naquela hora eu não tomar banho, no outro dia, fica na minha pele. Mas eu testei, ele fica 10 horas na minha pele. Eu achei incrível. Eu acho incrível. Um Bower Splash ter essa fixação de 10 horas. Só sai quando você tomar banho. É muito bom. Muito delicioso. Ele é doce. Essa pegada confortável. É um Bower Splash que você consegue usar durante o dia, durante a noite. Que tem ótima fixação e projeção, tá? Eu não sei quanto que ele tá, né? Como eu acabei de dizer. Mas, assim, ele... Eu fiquei com medo, sim, de comprá-lo, mas, graças a Deus, deu tudo certo aqui pra mim. Então, eu super indico. Ele contém 200ml, gente. Isso aqui rende muito mesmo. Às vezes você olha assim, ah, é pequenininho, é caro, mas rende muito. Ele rende. Se você saber usar, né? Eu tenho muitos Bower Splash, muitos perfumes. Me rende muito isso aqui. Mas, gente, eu creio que daqui uns meses ele vai estar um pouco mais forte. Porque ele já é muito doce, muito forte. Imagina daqui uns dois, três meses ele vai ficar... Gente, eu senti um cheiro agora. Um açúcar aí com um pouquinho uma ameixa com umas flores, sabe? Cheiro de flores. Eu senti. Mas é algo que cada um vai sentir. Eu não sou perfumista, tá bom? Mas pode ser que você sinta aí alguma nota, algum cheirinho diferente. Na sua pele saia diferente, tá? Na minha pele sai um algo muito bom, muito gostoso. Eu não sei identificar o cheirinho aqui do Bower Splash. Mas eu amei, gente. Eu acho que isso que importa. Deu certo. Eu fico perfumada. Eu me sinto, assim, maravilhada com esse Bower Splash. Eu tenho acertado em todos que eu tenho comprado aqui da Natura, tá, gente? E é isso. Essa resenha aí que ficou pra vocês, tá? Da framboesa e pimenta vermelha. Que eu não sei se tá no catálogo, gente. Eu não sei, mas eu senti vontade de vir falar um pouquinho sobre esse produto porque eu creio que muitas pessoas não conhecem, não conheçam, tá? Então é isso, gente. É uma duplinha maravilhosa. Eu creio que eu já tive caixa de sabonete, alguma coisa assim, gente, eu já usei. Pode ser que eu tenha algum perdido ainda, mas eu nunca pensei que o hidratante ia hidratar muito, ia perfumar tanto e o Bower Splash ia me perfumar por tantas horas, tá bom? Eu amei, amei, adorei a compra, tá, gente? E super indico aí você, minha amiga, meu amigo, que gosta de comprar um hidratante, que gosta de comprar um Bower Splash, mas às vezes a grana tá curta, invista, Natura Todo Dia, tá? É uma linha um pouco mais barata do que a Natura Ecos, que tem feito hidratantes incríveis, perfumações incríveis, Bower Splashes maravilhosos, isso não é publi, tá, gente? Eu tô falando daquilo que eu tenho testado, tenho comprado aqui pra mim. Então, assim, jamais eu vou vir aqui e dar uma indicação errada pra vocês, tá bom? Eu gostei, me apaixonei por essa linha aqui, pimenta framboesa e pimenta vermelha e é um produto, assim, é um pouquinho caro, mas vale a pena, porque só o hidratante tem 400ml, isso aqui dura bastante, tá? Se você só tiver um hidratante ou dois, ele dura aí em média dois meses. Pra mim aqui, que eu tenho muito mais hidratante, dura em média aí, às vezes um ano, pra mim, um ano, um ano e meio, porque, gente, eu não tenho só um hidratante, mas você, meu amigo, minha amiga, que só quer um hidratante pra falar que é seu, pra ter a sua marca registrada, eu recomendo o framboesa e pimenta vermelha, porque ele realmente é marcante, ele é envolvente, o perfume, parece perfume, é, perfumão, né, aquele perfumão, ele tem projeção de perfumão, mas ele tem aquela pegada aí da mulher feminina, tá? Pra quem gosta de uma pegada feminina, frutal, mas com a pegada aí mais, um doce mais de boa, não é aquele doce indioativo, doce menina, doce garota, mas sim doce da mulher madura, tá? Então, assim, eu, eu, eu super indico, você que gosta de um borrosplash, quer ficar mais tempo cheirosinha, pra ir pra trabalhar, pra ficar em casa, pra sair, eu super indico esse borrosplash da Natura, gente, são quatro borrifadas e você fica o dia todo cheirosinha, você passa em pontos estratégicos, e se você usar os dois combo junto, o hidratante mais o borrosplash, você fica o dia inteiro perfumado e as pessoas vão perceber e vão comentar, tá bom, gente? Então, eu, eu super indico, a gente, eu tô perdendo a voz, tá? Tô bem cansada e resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, eu super indico pra você que gosta de perfume, gosta de borrosplash, mas, é, gosta daqui, assim, de uma pegada que entrega, né, perfumação, que entrega qualidade, então, esse borrosplash me entregou perfumação e qualidade de muitos que eu já testei, de muitos que eu já usei, tá bom, gente? Bom, gente, essa foi a resenha desses dois produtos maravilhosos, maravilhosos, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, meninas, beijão no coração de todas. vocês. E aí, ae, 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 Obrigado.